Próximo Pois não, o que deseja Amigo, ontem quando eu cheguei em casa, vi que houve um engano de 5 mil reais na minha conta O senhor deveria ter reclamado ontem mesmo, agora é tarde, não podemos fazer nada Verdade? Que legal, eu estava mesmo precisando de um dinheiro extra Vou poder comprar umas coisinhas agora